Salve meus irmãos, boa tarde. Hoje eu trago para vocês mais uma ação interessante aqui do canal, junto com a Janaína, que está localizada no Taboão da Serra, responsável pela ação de caridade Uma Mão Lava a Outra. Boa tarde Janaína, tudo na paz? Boa tarde João, tudo na paz. Minha irmã, por favor, apresenta esse projeto que você está fazendo para a gente, para que nós possamos tentar ajudar. Sim, eu quero te apresentar a Luciene, que ela é a chefe aqui da campanha, tá bom? Junto com a alciadora também. Boa tarde. Nós três que estamos aqui, à frente dessa campanha, uma Mão Lava a Outra. Eu vou passar para a Lu, que ela fala com a melhor clareza para vocês, tá bom? Por favor. Oi João, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos aqui no Taboão da Serra, precisamente mais aqui no condomínio Vale dos Pinheiros, que é onde nós moramos, somos moradoras aqui. E nós estamos precisando de doação, né? Para várias famílias que nós cadastramos aqui da região. São famílias, João, que trabalhavam como autônomos, famílias que não têm renda, muitas mães que chegaram até nós pedindo ajuda, que são arrimos de família. Mulheres que são só, que têm seus filhos. Nós visitamos as comunidades aqui próximas e ficamos, assim, muito sensibilizadas com a situação das pessoas. Tem mulheres que não têm nada no seu tabaco para dar para seus filhos. Uma, duas crianças, e as mães saíam para trabalhar e precisavam trazer o sustento para casa para o dia seguinte. Então, assim, aí nós nos unimos, conversamos sobre como que podemos ajudar, né? Como não ficar só no sofá, lamentando e se entristecendo com a situação do país. E como nós aqui temos bastante conhecimento, aqui é uma comunidade muito grande, uma comunidade carente, como eu te falei, pessoas autônomas, mães que estão arrimos de família, nós juntamos e tivemos essa ideia, esse projeto uma mão leva a outra. Nós estamos aqui todos os dias, das nove da manhã até as oito horas, com um ponto fixo, pedindo à população, aos moradores que nos ajudem. Nós estamos pedindo aí qualquer tipo de contribuição, que seja alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e produtos de higiene. Sabe, João, quando eu fui visitar a comunidade, é triste você ver uma mãe dizer como higienizar os meus filhos se eu tenho uma barra de sabão para três crianças. Então, assim, com essa questão, nós estamos pedindo aí ajuda das pessoas que moram aqui no Capuão, que cumprem a nossa causa, que nos ajudem a ajudar essas famílias que realmente estão passando necessidade nesse momento tão difícil. Um pouquinho que você estiver em casa, que você puder juntar com o que nós temos aqui, ajudam a família a passar menos sufoco nesse momento tão difícil. Tá certo. Esse é o projeto, é um ajudando o outro. Então, assim, com um pouquinho de um, um pouquinho de outro, a gente faz o necessário para que uma família passe por essa crise sem tanto dano. É isso. Entendi. Então, vocês estão aceitando doação de alimentos não perecíveis, roupas, produtos de limpeza, e vocês recebem aí. Aí, dá o endereço daí certo. É no condomínio Pinheiros, mas qual é a rua? Qual é o endereço? Nós estamos localizados, João, na Rua Mário Latorre, 415. Rua Mário Latorre, 245. Nessa rua, fica localizado também o Fórum do Tabuão, que é um ponto de referência bem bacana. O Fórum do Tabuão e a Escola Lúcia de Castro. Nós estamos na portaria do condomínio, pelo lado de dentro da portaria. Mas também, João, nós podemos buscar essa doação. Nós não temos, assim, muitos voluntários que possam buscar, mas através do WhatsApp que nós divulgamos, nós podemos ir até essas pessoas buscar essa contribuição. Hum, entendi. Vocês criaram um grupo no WhatsApp justamente para esse projeto. Fala o número do grupo. Eu vou colocar ele na descrição do vídeo, mas, por favor, fala ele para a gente. 99-472-3584. Luciene. Esse é um grupo de WhatsApp de pessoas que podem estar vindo a querer fazer uma doação e auxiliar vocês, correto? Correto. Perfeito. Para quem mora distante, vocês disponibilizaram uma conta bancária para receber doação também? Olha, João, no momento, nós não pensamos em doação através de valores, de dinheiro. Nós estamos arrecadando o mesmo alimento e produtos, mas quem quiser nos ajudar com alguma contribuição para que a gente possa ir comprar o que não chegou para a gente. Por exemplo, João, você tem uma ideia? Nós recebemos vários itens. Podemos fazer hoje várias cestas básicas, mas tem produtos que não chegou até a gente, como candida, óleo, café, coisas de necessidade mesmo. Leite, isso nós não temos, assim, em quantidade que a gente possa montar cesta. Olha, João, está tão difícil a situação que ontem nós estávamos aqui arrecadando e uma senhora nos pediu ajuda, assim, que ela não podia esperar. Ela falou, Luciene, para hoje, eu não tenho nada na minha casa, nem para mim, nem para minha filha. Então, a gente fez um kit com o que nós tínhamos e entregamos a essa senhora. E nós estamos, assim, todos os dias, tendo esse tipo de chamada, quem sabe, de pessoas que precisam para hoje. A gente não está tendo produto suficiente, João, para montar a cesta. Porque se a gente tem um arroz, um macarrão, uma massa tomática, o que mais está sendo doado, a gente não tem óleo suficiente, a gente não tem sal suficiente, não tem café suficiente. Então, quem puder nos ajudar através de contribuição, pode ter certeza que esse valor vai ser feito a compra necessária e vai ser divulgado a nota fiscal dos produtos que nós viemos para comprar. Tá certo. Então, facilita para você que quer fazer uma doação, entrar no grupo de WhatsApp para ver, é uma comprovação. E se vocês puderem, deixem comigo também o número de uma conta de vocês para que seja habilitado um processo para doação de valores. Tá bom? Pode ser assim? Pode, João. Claro, claro que pode. Tá certo, então. Mas você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Vocês vão buscar caso a pessoa queira fazer a doação. Vocês estão atendendo toda São Paulo ou somente aí no Itabuão, quanto a essa questão? Então, João, como o projeto não conta com muitos voluntários, nós temos duas pessoas que estão fazendo essa retirada, né? E a gente só está conseguindo fazer a retirada no Itabuão da Serra mesmo. As outras pessoas que estiverem em outra região que quiser doar, ela vai ter que trazer até nós. Pedimos que essa pessoa traga até nós. Se for uma doação considerável, nós damos um jeito de buscar, mas em um único lugar. O que não dá, João, que nós não temos a possibilidade, queremos, mas não temos a possibilidade, é de buscar várias doações em locais diferentes, porque nós não temos essa pessoa para fazer isso. Mas se for aqui no Itabuão da Serra, nós conseguimos. Tá certo. Obrigado. Meus irmãos, olha só. Para você que tem a condição de fazer a doação, para você que tem a condição de se locomover, seja da Grande São Paulo para Itabuão da Serra e pode dar uma doação, faça. Vocês estão vendo pessoas aqui que estão realizando um trabalho que iniciou por elas mesmas. Então, vamos dar um... Se você não criou um movimento para você, vamos tentar ajudar alguém, pessoas que estão tentando ajudar o seu próximo e tem muita gente precisando de ajuda. Peço encarecidamente a todos vocês, meus irmãos que assistem o canal, que são de São Paulo, tentem ajudar. Tentem dar vazão a esse projeto. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo todas as informações necessárias do projeto. Quem puder se voluntariar, quem puder fazer uma doação de valores, quem puder fazer uma doação de alimentos, vai ser muito necessário, porque tem muitas famílias precisando. Isso é no Brasil todo. Mas cada campanha que a gente tem a oportunidade e pode ajudar, nós devemos aproveitar. Minhas irmãs, muito obrigado. Espero realmente estar podendo ajudar vocês. Obrigado por mais essa oportunidade de ser um auxiliador. Meus irmãos, muita paz, muito axé e vamos ajudar. Obrigada, João. Deus abençoe. Axé. Música 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 Legenda Adriana Zanotto